salve galera estamos de volta ao Zagão Imedível então hoje a gente quer tentar acabar com tudo aquele lançamento que tá fazendo ali né e começar a fazer aqui a oficina cara eu tô cada vez mais decidido arrancar essa parada aqui mesmo tá vamos fazer o seguinte eu vou criar uma zona aqui tá e essa aqui eu vou tirar vou desmarcar carcaças alimentos sementes livros e remédios tá basicamente tudo que vai aqui o material sementes remédio aqui livro está indo para lá e esse cara aqui a gente detona pronto daí agora essa aqui eles vão mexer daqui para lá vai liberar um espaço aqui para mim tá aí depois que fizer isso eu mexo esse cara para cá vou ampliar um pouco mais para cá também aqui minhas cerquinhas tá E aí a gente vai brincar um pouco diferente tem coisa que já vai daqui lá para cima tem um carpezeiro livre aqui tem e esses jarros de vinagre não vai apalar achei que iria tá acabou até ali vamos mover esse cara aqui também agora vou deixar exatamente do lado aqui tá por enquanto e aí e aí a gente ociosa já então então tá na hora de fazer mais ali tem mais furão zoando comigo tá vendo vamos lá e aí e aí e aí O portão ele não deixa eu selecionar um monte, tá vendo, pra detonar. Aí a gente vai tirando aqui e vai fazendo pra lá, tá. Só que tem que fazer mais um botãozinho, vai mais uma cerquinha aqui. Aqui talvez mais um botãozinho também. Aí, a gente vai engordando nossa área aqui. Barra, eu tenho quanto? Setenta. Ele vai fazer mais... Vamos acelerar a quinta de noite agora, já tá um horário só de descanso deles, né? Tá, meia-noite. Não tem peixe pra pescar, só bem longe. Perto de mim não tá tendo não. Mas não tá faltando comida, tem carne aqui também, né? Então não estamos precisando. Esse cara aqui tá com planta e madeira. Eu tenho que subir um pouquinho pra ver, né? 15 mil, tá bem tranquilo. Já vai dar o horário de vocês acordarem. Tá, então tudo ainda no seu horário livre, projeto. E aí, voltou a fazer aqui. Aqui, já percebi que faltou também. E aí, esse aqui a gente tem que virar aqui, tô certinho aqui já. E aí, esse aqui a gente vai virar então. Esse cara eu vou mover lá pro canto. Pra gente liberar espaço aqui, tá? Vou pedir pra eu mover, então... A gente vai fazer mais uma carga ali, tá? Então já vamos atrás de mais madeira. Ah tá, você liga o forno. Não, isso aqui é uma lógica sensacional do jogo, né? Só falta perder os materiais daqui. Daí fica sacanagem demais. Ah, 좋은自 Ó- Ah! Hum! e agora tem que fazer aqui de novo na quantidade até ter 50 tá eu vou fazer isso aqui também que só que essa aqui vai precisar de madeira madeira não tô muito a fim se fosse o graveto vamos ao graveto combustível não tem muito para muito muito cara e aí ó fica aqui fora também já me fechar errado e mais um pedacinho tá antes a gente começar a usar as madeiras e quando a gente já tiver a já tentaria fazer aqui a brincadeira vamos recolher tudo aqui primeiro tá praia agora costeira décima uma amiga conversa maravilhosa legal e a pesquisa a gente está com 29 o limite que eu coloquei a 30 e vai entregar o livro vai sair fora ali não para fazer mais tá aí eu tenho que pegar mais barro depois já tá porque eu não tenho 40 para fazer mais tijolo não vai precisar e aí eu tenho 140 de madeira tá tá começar a bolar aqui aonde vai ser minha oficina e aí Está aqui Na verdade tem que tirar esse cara aqui, talvez um aqui, vamos mudar um pouquinho, porque eu quero encostar depois imóveis ali, então eu quero deixar aqui mais cheio aqui Ainda está tendo madeira, tá? Eu tenho 14 de barro no chão ali, vai ficar pronto mais tijolo, vão ter mais obras para fazer então aqui, e devagarinho começa a sair aqui minha oficina, aqui na verdade acho que vai ser mais uma alfaiataria, inclusive eu vou desbloquear agora, tá? E talvez até aquele cara da sogra que a gente faz aqui em baixo Tá ok, então aqui agora vou puxar, eu acredito que esse tamanho esteja bom, tá? Obviamente que o piso, a gente está lotadaço isso aqui, tá? Vamos fazendo aqui E aí E aí E aí Olha os furãozinhos já incomodando de novo Tá, agora você tem que fazer mais lá E aí E aí E aí E aí O Célia apodreceu Então Vamos tirar esses caras aqui, ó Nossa, tem muito cara, mas só para cortar, não dá para poder E aí E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito Bom, aqui a gente já tem mais agora o cara da costura Eu vou fazer um telhadinho aqui já também Óbvio Que vem vai começar a fazer mais tijolo lá barro tá tendo já nem aparece mais 9 da noite fechamos mais um dia que quase pronto ali aquela salinha vai faltar madeira para a gente fazer uma bancada lá para dentro tá eu quero fazer ali achar as coisas de tecido não tenho certeza ainda tá a gente comenta a gente vai dormir a gente vai dar uma relaxada um pouco de tudo né Vamos receber Tá, vamos ver o que vem aqui agora Cadê, cadê o cara? Pera aí, cadê o cara? Vou meter uma cama aqui provisoriamente pra esse cara, tá? Tipo, não é o ideal E agora esse cara aqui vai subir pra 15, tá? Vou curar agora aqui Veja que essa madeira tá morta, né? 45,50 Vamos arrumando muita coisa por aqui, tá? Vamos lá 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 eu acho que já caiu uma madeira ali será que esse cara eu vou cancelar aqui não esse aqui eu vou cancelar eu vou mudar a brincadeira aqui eu vou pegar aqui eu subi aqui a brincadeira aqui eu vou detonar para fazer uma porta e aí eu vou fazer tipo lá em baixo talvez um quarto compartilhado aqui provisoriamente a gente mete uma dessas tá estão fazendo mais comida já foram pegar lá mais madeira para que alguns lugares ele faz até um carreiro né a comida já não é mais pouca tá a gente já chegou não não acho que deu errado naquela hora que eu fiz isso aqui pronto pronto agora tem um quarto compartilhado e provavelmente ele vai gritar o cara que tá sangrando que tem um condenado pronto foi deitar lá o cara embora já fez para ataque e aí e aí e aí e aí e aí Bom, resolveu uma coisa ali. Agora ele vai descansar para se curar. Tenho dez de madeira, preciso de mais madeira, tá? Acabei tendo que usar para outros fins, né? A comida me baixou demais. São algumas coisinhas, eu estou um pouco atrasado aqui agora. Esse que chegou, ó. A gente sabe que talvez, ó, tem algumas coisas com ele aqui. E ele é restauracionista também. Nenhum gosta de combate, é um cara da paz. Precisamos de mais barras. Se bem que aqui tem barro. O que tem aqui? Quatorze de barro, quatro de barro. Não tem o suficiente. Ó, tem um lobo na área aí, ó. Esse cara aqui, como é que está já? Está melhorando, tá? Vai fazer mais comida. A gente está com treze ainda, tá? Mineração nível um ainda. Meu Deus do céu. Está longe de um ideal pra caramba, tá? Bom, vamos deixar aqui a nossa amiga de capa hoje. Temos um novo visitante, um novo habitante, então. O da paz. É. Ó, furãozinho entrando aqui direto. Pegar umas paradas, hein, bicho. Agora eu tenho comida suficiente, tá vendo? Tá, beleza. Se aqui ele pegou mais vinte e oito de barro, vai ser o suficiente pra gente dar uma fornada aqui, tá? Inclusive o cara já foi buscar o barro lá. Ou a madeira, não tenho certeza. Fechando a bolsa de comida. Vai pegar aquela maia madeira que só tinha dez aqui. Então ele finalmente vai produzir, acredito que vai vir pra cá, tá? Era isso que eu queria muito que acontecesse. Só que tu colocou ali a lenha, agora ele vai vir trazer mais barro. Só que tu colocou seis de barro. Aí já vamos mandar mais uma minerada. Ali, tá? Vamos abrir um buraco mesmo. Tá, Stanley já ligou o forno lá, vai sair mais tijolo. Vamos começar. A décima tá ocioso. E eu preciso de mais madeira, tá? Então vamos subir mais um real aqui. vamos cortar mais duas madeiras para a gente realmente começar a mobiliar aqui a nossa mini oficina, tá? Bom, senhoras e senhores, vamos estar encerrando o nosso vídeo por aqui, amanhã a gente está de volta o destaque com certeza ficou da paz que chegou aí, né? A gente já está curando ele, logo logo ele vai fazer parte da nossa força de trabalho. Amanhã a gente está de volta no episódio, qualquer dúvida, crítica da sexta-feira, é só deixar pra mim nos comentários até